Música Amém senhor. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Antes de iniciar a palavra, eu queria a presença do Thierry e a do Gileadis, por favor. O Thierry aqui em cima e o Gileadis aqui embaixo. O Thompson não veio e aí eu tenho que usar aquilo que eu consigo. Se eu fosse montar um exército e tivesse uma pessoa que está dessa altura e uma desta altura igual o Gileadis, quem vocês escolheriam para o exército? Thierry, né? Então, tchau. Não, Thierry volta. Thierry continua. O Gile está dispensado. Então gente, naquela época de Cristo, antes de Cristo, lá em Davi, eles escolhiam para o exército pessoas grandes. Como ficou representado aqui. Porque você imagina, uma pessoa que está aqui na altura do Thierry, a armadura dele é grande. A espada pesava em torno de 10 quilos. Então, quem era mais fácil de manejar essa espada? O Thierry ou o Gileadis que estava aqui embaixo, baixinho? Thierry. E aqui eu também vou usar ele para representar Golias. E vou usar o Biel para representar o Davi na época. Venha cá, Golias. Sobe, suba aqui. Biel, fica aqui embaixo também. Qual a sua altura? 1,82. 1,82. Golias tinha 2 metros e 98 centímetros. Então, a gente, mais ou menos, para ter uma ideia, Golias era desse tamanzinho, Davi era desse tamanzinho, e Golias era assim. Então, eu só queria mostrar a diferença de altura e o que Deus fez no coração de Davi. Obrigado pela presença, podem sentar. Então, vocês entenderam, né? A comparação que eu fiz da altura aqui, para a gente poder entender a história. E a minha palavra está em 1 Samuel 17, do 1 ao 11. Então, vamos lá. Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes, Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gat, e a altura de seis côvados e um palmo. Seriam dois metros e noventa e oito, mais ou menos. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma coraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, em torno de quarenta e cinco quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança, de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia escudeiro. Só a ponta da lança do Golias, ela pesava seis quilos. Você imagina você jogar isso longe em alguém. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Quando Saul e todo o Israel, ouvindo Saul e todo o Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, o tema por favor, né, aí a gente vê, qual o tamanho do seu jugante, maior é o que está em você. Há problemas que surgem repentinamente em nossas vidas, e parecem ser tão grandes, que nos atemorizam. O exército de Israel, sentiu imenso temor, quando viu pela frente o enorme gigante, né, Golias, desafiando-o a lutar. Nenhum soldado se arriscou a aceitar o desafio. Porém, inesperadamente, um jovem pastor, decidiu enfrentá-lo, porque não olhou para o tamanho do problema, mas para o poder de Deus, e não teve medo. Nós também nos deparamos com alguns gigantes, que nos inibem, que nos atemorizam, e nos fazem retroceder, né, nos fazem andar para trás. Isso acontece porque, ao avaliarmos os problemas, julgamos que ele é maior que nosso Deus. Então, a gente tem que ter calma, tem que refletir naquilo que a gente pode fazer, naquilo que está nos impedindo. E aí eu pergunto, como todos conhecem a história de Davi e Golias, todos devem saber quantas pedras Davi pegou no riacho. Não, tudo não vale. Nem é, Vertu. Ah, você colou, né. Então, todo mundo sabe que ele atirou uma pedra, mas poucos sabiam que ele foi no riacho e pegou cinco pedras. Então, aqui na foto 1, na foto 1, eu vou representar aqui o Golias. Olha o tamanzão que ele era, o tamanho da espada. A espada dele realmente era igual a ele, gigantesca. E todos temiam, porque para chegar perto de um homem desse, com a espada que tinha quase uns dois metros de comprimento, nenhum guerreiro ia enfrentar. Sem contar a lança, né, que só a ponta dela já era imensa. Então, todo mundo, os guerreiros que eram preparados para a luta, todos eles temeram. Ninguém teve coragem de ir. E Davi, ele, ele não teve medo. E ele não, assim, se entregou para a situação. Porque, por exemplo, primeiro, quando ele chegou, né, que o pai dele mandou ele ir lá, onde estava o acampamento, levar um presente para o rei e levar comida para os irmãos. Os irmãos já queriam mandar ele embora, não queria que ele ficasse lá. Depois, o rei Saul pegou e vestiu nele a armadura dele. Aí, se você ver, um homão daquele tamanho e vestiu uma armadura no hominho, né. Quer dizer, ele não aguentava nem andar, só com o peso, né. Todo espremido. E a espada? De dez quilos, um metro de comprimento. Só a espada saia arrastando no chão. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não quero isso não. Tire isso de mim. Isso vai me atrapalhar. Não é isso. Eu confio no Deus que eu sirvo. E ele foi. Ele foi no riacho, né. A foto dois, por favor. Aí, ele foi até o riachinho e escolheu cinco pedras para ir guerrear. Mas ele sabia que bastava só uma. Mas não, ele pegou cinco. E essas pedras, vamos dar nome a elas. A primeira pedra, é a pedra do reconhecimento. Deus é mais poderoso de qualquer um dos nossos problemas e de nossos temores. Conforme nos tornamos mais íntimos do Senhor, né. Através de quê? De oração, meditação, de jejum, né. Nossa coragem é fortalecida. Ele se torna a nossa rocha. E suas promessas passam a ser o nosso escudo. A segunda pedra, é a pedra do relacionamento. O Senhor provou o seu amor por nós, quando nos aceitou na sua família. Apesar de sermos pecadores. O sacrifício de Jesus na cruz, nos tornou cor-herdeiros de Deus. Quer dizer, nós somos aqueles, né. Que herdamos com outro. E quem é esse outro? Jesus, né. Então nós nos tornamos co-herdeiro da salvação, da vida eterna. Através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Por isso, ele é o nosso pastor e nos sustenta na palma da sua mão. Seu santo espírito habita no nosso coração. Porque para Deus, somos muito especiais. A terceira pedra, é a pedra da lembrança. Está em Samuel, do 34 ao 36. 1 Samuel, 17, do 34 ao 36. Ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, contra os filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e peguei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, gente, você vê, Davi, quem tem coragem aqui de enfrentar um vira-latinha pequeno? Ninguém. Davi enfrentou um leão. Já pensou você estar passeando e ver um leão na sua frente? O que é que você faz? Vaza, né? E Davi não. Davi, ele foi muito inteligente. Ele escondeu, esperou o leão e o urso pegarem a ovelha. Foi um de cada vez, não foi junto, mas a astúcia dele, a inteligência dele foi a mesma. Ele usou do mesmo artifício. Esperou o bicho estar com o cordeiro na boca e ir andando. E ele ficou escondido. Quando ele passou, ele foi e atacou. E atacou com um pedaço de pau e uma faca pequena, de uns 30 centímetros no máximo. Para um urso, um leão, é um canivetinho, né? Mas com inteligência. Ele foi e conseguiu. Então, temos que ser inteligentes também para fazer isso. Então, assim como Davi lembrou do leão e do urso que ele já havia matado, nós também devemos lembrar de tudo. O que Deus já fez por nós. Como nos livrou de outras situações difíceis. Então, Davi, muito inteligente. E conseguiu derrotar tanto o leão quanto o urso. Devemos também utilizar a mesma inteligência. Devemos estar sempre na palavra que vai nos orientar. Que vai nos mostrar o caminho a ser tomado. Isso é que é importante. Então, vamos para a quarta pedra. Que é a pedra da recusa. Davi negou-se a ser intimidado pelo inimigo. Ele tenta nos intimidar de todos os modos para nos paralisar de medo. O único modo de lutar contra essa estratégia é recusando-se a aceitar a intimidação. Devemos prosseguir apesar do medo e lutar contra ele. O exército inteiro. O exército tinha o que lá? Dez mil, vinte mil homens. E nenhum teve coragem de mexer. Ficou todo mundo paralisado. Aí vem um tampinha lá. Não, eu vou. Eu vou porque eu não tenho medo dele. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E ele é um incircunciso. Quer dizer, ele não conhece a Deus. Ele não teme a Deus. Ele não respeita a Deus. Por isso que ele vai ser derrotado. Porque eu conheço o meu Deus. Ele já me fez matar um leão e já me fez matar um urso. Então esse aí vai ser mais um. Vai ser igual. E eu vou matá-lo. E a quinta pedra, que é a pedra da confiança. Alguém aqui já caçou de estilingue? Já, né? Eu também caçava muito. E eu tinha confiança. Porque eu no estilingue era muito bom. Não tinha uma vez que eu saía pra fazer uma caçada. Lá onde o cara colheu a rocinha dele de arroz ou de feijão. Que eu não ia lá e não matava uma ave. Era perdiz, uma codorna, um iambu. Era certeza que eu trazia e a gente ia comer em casa. Minha mãe fazia, preparava pra gente. Eu comia com meus amigos. E eles me chamavam porque sabia que se eu fosse e tivesse. Ali teria um lanchinho especial pra gente. Então, o pastorzinho Davi. Porque ele era franzino. Mas ele era bonito. Porque ele fala em Davi, em 1 Samuel 17, 33, fala assim. Ele era franzino. E os seus cabelos eram de cor avermelhada. Ele era formoso. Só que ele era franzino. Era muito pequenininho. Era o filho mais moço. De Jessé. Então, ele não cresceu tanto quanto os outros irmãos. Ele ficou. E também pela mocidade. Que ele era novinho. Ele tinha uns 14, no máximo 15 anos. Quando ele fez isso. Então, hoje a gente, mais velho. Muito mais velho do que os 14 anos. A gente não tem coragem de enfrentar um vira-lata. Uma barata. Uma barata. Tem gente que não tem coragem. Sai correndo. Um ratinho. Então, ele era muito confiante em Deus. Tudo que ele fazia. Era com oração. Por isso que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Que ele só fazia as coisas após a oração. Após pedir a Deus a permissão. Pedir a Deus a proteção. Para que ele fizesse qualquer coisa. Ele nunca fez nada que não fosse com permissão de Deus. Todas as guerras. Todas as batalhas. Antes dele ser rei. Depois que ele se tornou rei. Tudo dele era com oração e permissão a Deus. Ele só fazia quando Deus permitia. Ele nunca fez por conta própria. Ah, eu vou fazer porque eu sou bom. Não. Eu vou fazer porque Deus me permitiu. Deus autorizou que eu fizesse isso. Então, ele enfrentou o gigante inimigo. Com sua confiança depositada no poder de Deus. Por isso tinha certeza da vitória. Nada ou ninguém poderia vencê-lo. O Senhor Todo-Poderoso. Se o Senhor Todo-Poderoso estivesse ao seu lado. E essa também deve ser a nossa confiança. A gente tem que confiar. Porque Deus, ele é Deus. Desde o princípio. E vai ser Deus até o final. Até o fim dos tempos. E nós, como filhos de Deus. Quando Jesus veio e morreu ali na cruz. Ele nos deu essa prerrogativa. De estar diretamente ligado a Deus. De estar pedindo a Deus. De estar orando e conversando com Deus. Cada um no seu íntimo. No seu lugar. De intimidade com Deus. E isso pode ser no seu quarto. Na sua sala. Num quartinho reservado. Você tem que ter esse momento com Deus. É você quem faz esse momento. É você quem faz que todas essas pedras sejam realidade na sua vida. Que todo o seu problema seja resolvido. Que toda dificuldade você passe na presença dele. Porque sem ele é difícil. Com ele já é difícil. Você imagina sem ele. Então a gente tem que estar sempre buscando. Sempre atrás da palavra. Buscar um texto. Um versículo. Para que esse versículo nos traga força. Nos traga confiança. Para a gente poder seguir em frente. Nós não podemos abrir mão disso. Porque se nós somos o sal da terra. E esse sal não pode estragar. Esse sal não pode perder o sabor. Nós temos que continuar firmes na palavra. Então quando momentos de crise e aflição nos atingem. É difícil confiar em Deus. A gente fica. Será que é verdade? Será que Deus existe? Igual no grupo. Mandaram. Não no grupo aqui. Mas uma pessoa mandou. Eles tem um grupo de ateus. E falaram. Que Deus é esse? Que deixou o avião lá da Chapecóense cair. E morrer aquele tanto de gente. Aí eu falo. Eles não acreditam que Deus existe. Mas por que eles acusaram Deus de matar eles? Então eles acreditam ou não acreditam? Só que eles acreditam para o lado errado. Às vezes Deus ali quer nos mostrar o seguinte. Caiu um avião. Ele caiu de que altura? Dez mil metros. Ele é um voo internacional. Ele estava bem alto. Seis pessoas sobreviveram. Só um que está internado ainda. Que é o que teve que amputar a perna e tal. Mas os outros já saíram até do hospital. Será que Deus nos quis nos mostrar o seguinte. Tinham setenta e tantas pessoas no avião. E seis sobreviveram. Porque esses seis estavam em comunhão comigo. Esses seis verdadeiramente me buscavam. Em todos os dias da vida. E principalmente naquele dia. Então a gente tem que ver que Deus existe. Deus é poderoso. E ele está ao lado de quem o busca. Não adianta a gente falar. Eu acredito em Deus. Mas você não fazer nada. Para que Deus faça por você. Aqueles seis sobreviventes. Deus fez por eles. Você vê o avião caiu. Despedaçou. Mas não explodiu. Não pegou fogo. A decisão de voar com aquele avião sem combustível. Não foi de Deus. Não foi ele que falou assim para o piloto. Você vai levantar a voa aqui. Você não vai pôr gasolina não. Você vai e chega lá sem gasolina. Foi ele que falou? Não. Foi o piloto. Falou assim. Eu não vou abastecer. Porque eu vou pagar dez mil. Para mim descer naquele aeroporto. E vou ter que pagar mais o combustível do avião. Para mim poder terminar a viagem. Ele pensou só no dinheiro. Ele não pensou nas vidas que ele estava levando. E não pensou em Deus em nenhum minuto. Então é por isso que a gente tem que ser igual Davi. A gente tem que ser conforme o coração que Deus nos determina. Conforme Deus determinou. Que com oração. Com jejum. É que a gente consegue ser íntimo dele. É conhecendo a palavra. Estudando. Debatendo aqui na quarta-feira. Porque hoje eu estou dando a palavra. Mas na quarta-feira ela vai ser esmiuçada. Ali se eu falei alguma coisa errada. Tem dois pastores aqui. Renomados. E que eles vão falar. Não. Aquilo ali que ele falou. Não é bem assim. Ele errou. Ele certamente quis falar isso. Mas ele falou. O correto é isso. Porque a gente. Não é detentor. Da verdade. A gente estuda. E tenta passar. Aquilo. Que nós entendemos que é o correto. Mas. Nem tudo. Sai correto. Então gente. Essas cinco pedras. Que deram a vitória a Davi. Não foram. Um recurso. Foi oferecido só para Davi. Ela está disponível para nós. Nós também podemos derrubar nossos inimigos. Escolhendo as pedras certas. Então. Igual eu falei. São cinco pedras. Do reconhecimento. Do relacionamento. Da lembrança. Da recusa. E a pedra da confiança. Se a gente souber. Se a gente souber. No momento certo. Usar cada uma dessas pedras. A gente vai ser vitorioso. Como Davi foi. E foi um grande homem de Deus. Um grande rei de Israel. Foi um exemplo. Né. Maior que ele. Eu acho que só Salomão. Né. Não tem. Né. Porque. Então a gente. Tem que seguir esses dois exemplos. A gente tem. Que procurar. Né. Da melhor maneira possível. Seguir. O que Deus nos. Nos ensina. Nós temos aqui a palavra. Tem os ensinamentos. Basta. Sabermos. Usar. Amém. Eu queria que o louvor. Cantasse aquela última música. Por favor. E aqui gente. A última. Última gravura. Né. Que foi. Davi. Lançando. Sobre. O. O. O gigante. Golias. Com a pedra da confiança. Onde ele sabia. Que a vitória. Estava consumada. Sobre. 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 É tempo de quebrar cadeias, restaurar E a Deus somente adorar E a Deus somente adorar